E aí aqui tem um campo de cachorrinhos, que linda a visão daqui, vai ficando mais perto E ali tá o Hollywood sign, ah dá pra ver né, não preciso narrar, quantos cachorrinhos Ah, quero trazer o banho, ó lá, fazendo zizi, crocô, pra fazer xixi eterno, sentadinha Tchau, Hollywood sign, tchau Hollywood, a gente se vê logo mais Ai, que bonita, que bonita Zumbi Ma'am, não be in the middle of the street, thank you E agora, pra esquerda né, que que é no outlet Ué, cada hora é um sinal diferente essa cidade, vocês visitam Gaga hoje, cara Então tá, então, olha só Tá muito sol, cara, nós vamos agora lá pra casa do Todd Ele tá esperando a gente faz uma hora Ah, que lindo, mas aqui, linda, mas eu não moraria aqui, né, a palga Onde está acontecendo, olha essa casa gigante É gente, mas as pessoas aqui vão se ferrar grande Não, não, né, não desejo mal pra elas, mas não tem como, cara, isso não é seguro Não é seguro, olha essa casa, olha aqui ó, é aqui que entra Olha essa casa Que que é isso aí? É naquele rio Lake Hollywood State Ah Mas os caras vão fazer trilha ali, ó, dá pra entrar Oiê Quando que você vem fazer trilha aqui? Entrou, é isso Vamos embora Vamos pra Pasadena E a gente se fala Ai, que inveja de vocês que tem coragem de correr o morro acima Olha, que semana, essa que eu acho que até ia empolgar Eu não Subindo Subindo assim, Deus me livre Eu ia falar, eu ia pensar dez vezes antes de sair de casa E ia falar, ai não, não, não vou sair hoje Não vou sair nunca, não vou sair nunca mais Tchau, galera Tchau